Um bar de Ribeirão Preto Que é a barreira que irá friar Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jair Wilson do canal JG Música Hoje eu estou trazendo moda de viola no violão Moda de viola, aquela moda verdadeira de viola Tocando só fazendo a melodia, fazendo a melodia A maioria das modas de viola fazem a melodia E no final de cada frase, cada verso, tem o repicado da viola Hoje eu estou fazendo aqui no violão Vou passar para vocês lentamente esse solo Depois mostro a tablatura Então meus amigos, eu estou cantando aqui no tom de Lá Maior Então a moda de viola é feita só a melodia É a música cantada com a melodia junto Então eu vou fazer aqui Vamos usar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta corda nesse solo Que é a corda Mi, Si, Sol e Ré Vou fazer bem lento Só E a primeira, a segunda, a segunda, a segunda Amém. Então eu vou cantar, meus amigos, agora, ó, fazer bem lento aqui, pra vocês verem como é que fica o solo, junto com a melodia, junto com a música, aqui, ó. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem, quando chapanha foi arroz, no alto meio da grampinagem. Então faz um Mi. Ó, pega a nota só, a quadra só aqui, ó, na mesma casa, dois, ó. Volta aqui, ó. Mistro chegou um crião, trazendo na testa o fogo da viagem, pro braço. Só eu pedi um rapinho, que era pra re bater a viagem. Ó, faz um Lá maior. Mi. Volta no Lá. Então eu vou mostrar agora a tablatura, pra facilitar o solo. Então aqui, meus amigos, começo na primeira e segunda corda, quando é Mi e Si. Tocando cinco vezes, casa nove e dez. Casa sete e nove, vai na casa dez e doze, duas vezes. Casa nove e dez, de novo. Depois a casa sete e nove, de novo, né? E a casa cinco e sete. Depois a casa quatro e cinco, três vezes. É a casa cinco e sete, de novo. Casa sete e nove, de novo, né? Repetição. Nove e dez, sete e nove. Cinco e sete, de novo. A casa quatro e cinco, de novo. Só por duas vezes agora, né? Duas vezes. Agora vai na corda Sol e Ré. Terceira, quarta corda. Casa seis e sete. Tocando quatro vezes. Vem na corda Si e Sol, né? Na corda Si e Sol. Segunda e terceira. Na casa três e quatro. Casa cinco e seis, duas vezes. Volta na primeira e segunda corda. Tocando na casa quatro e cinco, três vezes. Isso mesmo aqui, ó. Agora vai na corda Si e Sol. Segunda corda, terceira. Casa sete. Tocando três vezes também. Três vezes. Ainda na corda Si e Sol. A casa cinco e seis, duas vezes. E a casa três e quatro, duas vezes. Agora faz o Mi. Faz o repicado. Agora vai fazer a outra parte. A mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, meus amigos. As mesmas casas. Os mesmos números. São tocadas as mesmas casas. Só que o que traz a diferença aqui, que a casa sete, ó. Aqui é tocado três vezes. E aqui é uma vez só. O povo vai trocar a casa cinco e seis, duas vezes. A casa três e quatro, uma vez só. E a casa dois, duas vezes. Faz o La maior. E pode fazer de novo o batido, né? O repicado. Então é isso aí. Espero que entenderam. E até o próximo vídeo.